Afonso Júnior acaba de sair aí contundido, nessa aí na maca o Afonso Júnior que já tinha cartão inclusive para a entrada do 20 Magno, 20 Magno no lugar do 8, Afonso Júnior nesta etapa a complementar 0 a 0 no placar de Gil da Rifa Beleza então meu querido Risadinha e professor Olha Geraldo, e o som da 104 faz eco aqui no bairro então Valeu, um forte abraço, muito obrigado pelo carinho da audiência Todos que acompanham sempre a nossa programação, professor Adira Newton do seu lado de campo está tudo tranquilo Tranquilidade total Agora falharam, me explique aí o que foi que tentaram fazer professor, vai me explique Um tremendo passo errado, que coisa né Vamos lá Ari, você também me explique É a terceira virada de bola que faça para esse bom lateral esquerdo do místico Bom lateral, está se destacando esse rapaz Mas só que virada de bola é o chute em gol, o rapaz não conseguiu pegar Muito bom esse lateral do Lagarto Miss Vamos lá, com a posse de bola no campo de ataque está o Fábio Júnior na linha de fundo Sassaricou, jogou para trás, caiu nas mãos do goleiro Alex que vai sair tranquilo O grandão Alex, já rola a bola no campo de ataque, três atacantes Agora quem tirou foi o Rodrigues de cabeça A bola volta novamente para a defensiva da equipe do Lagarto Está com a posse de bola a equipe Dodorense com o Batata pelo lado direito De perna direita, Batata tentou tocar para trás A bola muito forte, caiu nos pés do Aleph do outro lado O Aleph tocou ali com o Magno Dominou o Magno de perna direita lá no campo defensivo ainda Agora ultrapassa a linha divisória Já rola mais na frente com o Bruno O Bruno vai dividir ali com o Lelo na equipe Dodorense tirou de qualquer maneira o Tony Caiu novamente nos pés do atleta da equipe do Lagarto O Aleph, o Aleph tentou na segunda trave Bola muito forte, se perde em linha de fundo Risadinha, é tiro de meta para a equipe Dodorense Isso mesmo, Geraldo O Aleph mandou ali a bola cruzada para o Ismar Não conseguiu, a bola passou pela linha de fundo Vai repor a bola ao goleiro Tony Da equipe Dodorense 0x0 no placar Hora certa do Brasil Torcedor 16 horas e 38 minutos Etapa complementar de jogo no Paulo Barreto de Menezes O Barretão é nosso, estamos de volta Vibrante, pulsante E a torcida comparece em peso Você confere com a gente Porque o tempo não para, a juventude marca para você Jogados 21 minutos desta segunda etapa 21 minutos E o time do Dodorense pressiona ali pelo lado direito No campo de ataque No placar está sim Zero Também zero E você acompanhando tudo aqui Na sua maior emoção com a equipe Show de Bola Ele está com a posse de bola O Zé Antônio tentou dividir Já perdeu, recuperou a equipe do Lagarto Com o Magno, o Magno mais atrás com o Kess O Kess aqui no lado esquerdo Abriu a jogada com o Misso De perna esquerda Tentou jogar lá na área Vai dividir Bola Magno Girou, chutou a bola Caiu nas mãos do goleiro Tony Diz aí meu querido Risada Que jogada Que jogada Geraldo Mas infelizmente não conseguiu Uma chegada ali do Magno O vinte da equipe do Lagarto Não conseguiu Fez a reposição O goleiro Tony do Dodorense Bola rolando Geraldo Bola rolando novamente Agora o Lagartense E churrascaria do Pedro E hortel Irmão dos Alconcelos Em nome de Quitanda Roberto das Verduras Quer comprar verduras fresquinhas Direto da horta para sua mesa Quitanda Roberto das Verduras Também a Marinho Carvalho Menor preço e bom atendimento Próximo a ladeira do Rosário Armarinho Carvalho E hamburgaria, padaria e laticínios Lagartense do amigo Valmir Da hamburgaria A melhor da cidade A bola vai rolando aqui no Campeonato Sergipano Quadrangular da permanência O Elenilson Silva chama a atenção dos seus atletas O time do Lagarto ali Tem um técnico mais tranquilo Já Elson Marcelino Não demonstra tanta participação direta Com gritos Com chamar a atenção dos seus atletas Arino Gueira E outra Ele vai colocar um jogador lépido Fagueiro, esperto Que corre o Juninho Então ele é inteligente O treinador do Odorense Ele está vendo o mesmo jogo que eu O que é que está faltando ao Odorense? Está faltando o que sobra no Lagarto Uma boa defesa Bem plantada, bem segura Está fazendo o mesmo que o Lagarto O que é? O contato, defesa, ataque E o meio de campo fica onde? Ele colocando agora como colocou o Juninho E há pouco o Zé Antônio Que é um jogador de toque de bola Que se colocou ali Ou pelo Rodrigues Ou pelo Lelo Marcado, né? Para o setor Diz aí Vai mudar na equipe do Odorense mais uma vez Vai mudar desta vez É no meio campo da equipe do Odorense Sai o 8, Moacir Para a entrada do 18 Juninho 18 Juninho No lugar do 8, Moacir Essa é a terceira substituição do técnico Elenilson Silva 0x0 no placar De churrascaria do Pedro E até os irmãos Vasconcelos Beleza, então Professor Adira Newton Do seu lado aí Tudo tranquilo O Odorense nesta segunda etapa Não está com tanto fôlego Quanto na primeira É bem verdade O Odorense mais defendendo Que atacando Porque o Lagarto Como disse Aria em suas observações Mudou o jogo Para a esquerda E está sufocando Mais um pouquinho A equipe do Odorense Por que mais um pouquinho? Porque Apesar de estar sufocando Não está conseguindo Finalizar legal As jogadas Beleza Em nome de Gil da Rifa Lado a lado com o futebol Show de bola E megacursos O professor Moacir Poconé 999575238 Prepare-se para o Enem Com quem entende Megacursos O professor Poconé É contra-ataque Da equipe do Lagarto Já e chegava na bola Chegava também ali O Rodrigues E joga para a lateral É lateral em favor Da equipe do Lagarto Aqui pelo lado direito Lado esquerdo O campo de ataque A bola cobrada Mais atrás com o Ismar O Ismar com o Misso Misso de perna esquerda Tentou na área Sobrou para o Robertinho Na frente da área De ataque O Lagarto chega Agora o Aleph De perna direita Lançou na segunda clave Ainda tocou no Ismar Mas ela foi para a linha de fundo E aí Diz aí Ari Impedimento marcado? Marcaram impedimento Né Rizada? Isso mesmo Geral Vamos lá então Em nome de Churrascaria do Pedro E até o Irmãos Vasconcelos Na rodovia Que dá acesso A Riachão do Tantas Churrascaria do Pedro E Hotel Irmãos Vasconcelos Na hora de descansar O Hotel Irmãos Vasconcelos É o melhor lugar Também tem A melhor culinária Da região Com a churrascaria do Pedro Com a posse de bola O Aleph lá pelo lado direito Camisa de número 15 Na equipe do Lagarto O Aleph já tocou Mais na frente Com o Magno Magno ali Prensada A jogada Tentou sair-se Do camisa de número 6 O Xande A bola se perde em lateral É lateral em favor Da equipe Dodorense Lá pelo lado esquerdo O campo defensivo Você acompanhando todas as emoções Aqui com a gente Vamos juntos Porque o Barretão Estar de volta É apenas um primeiro momento Esperamos que os outros momentos Assim como este Seja de tamanha felicidade Mas que hoje Ainda consigamos Sair daqui Com a grande vitória Com a posse de bola O Jair Dividiu O Jair Tocou mais na frente Ali com o Robertinho O Robertinho levantou Tocou com o Jair De perna esquerda Dentro da área Deslizou Recuperou o Lelo E joga para a linha de fundo Mas o árbitro já tinha marcado Uma irregularidade Parece-me que pegou no braço Ali do atleta Jair Da equipe do Lagarto Meu querido Risadinha O Jair O 11 da equipe do Verdão Criou ali a jogada Na abertura do balão Não conseguiu chegar ali Com toda a força Em frente ao gol Do goleiro Tony Marcado então ali A bola passou pela linha de fundo Tony na reposição Tony com a posse de bola Então marcado o toque de mão Na equipe do Lagarto No campo de ataque Com a posse de bola O Tony tentava investir No campo de ataque Mas ela se perde em lateral É lateral em favor Da equipe do Lagarto A ser cobrado pelo Misso Já estamos a quase 30 minutos 30 minutos Desta etapa complementar E o Lagarto vai ainda Amargando aquele sabor indesejável Para uma equipe de futebol Ou perde ou empata E está numa situação difícil Porque o Dorense tem 3 pontos Vai a 4 pontos A equipe do Estanciano Venceu o Lagarto Venceu o Botafogo Está com 6 pontos E o Lagarto vai marcando O seu primeiro pontinho No quadrangular Mesmo assim Temos aí Grandes dificuldades Em vez de criar jogadas Que possam levar A gols em favor Da equipe do Lagarto Com a posse de bola O Jaiminho Tocou mais atrás O Jaiminho Com o Jorge Levou para a linha de fundo Chegou firme O Cassi jogou para escanteio Professor Adira Newton Exatamente Escanteio que favorece A equipe da Dorense Pelo setor direito de ataque E a Dorense Já com pressa Vai para a cobrança Através do camisa Número 6 Ele que é o Xande Xande com a posse de bola Pelo lado direito O escanteio A ser cobrado ali Pelo Xande Camisa de número 6 Quatro atletas Da equipe da Dorense O quinto atleta Entrando na área agora Para tentar pressionar A defensiva do Lagarto Xande De perna esquerda Na primeira trave Jaiminho de cabeça Ela passou tranquila O Alex Olha o professor Adira Newton Tranquilidade E a bola Foi cabeceada Mas Caiu lá no fundo da rede Pela banda de fora Beleza Então com a posse de bola O Aleph Tentou tocar na frente Com o Magno Já recuperou ali O Zé Antônio Para a equipe da Dorense Com a posse de bola Lá pelo lado esquerdo Tocou mais no meio Com o Fábio Júnior Fábio Júnior na esquerda Abriu com o Zé Antônio De perna direita Abriu agora no meio Com o Valdisson Na frente da área Da equipe do Lagarto Vai trocando passes Recuperou o Kess Para a equipe do Lagarto Pode ser um contra-ataque Contra-ataque puxado Pelo ataque do Lagarto Com o Magno Lá pelo lado direito Passou pelo Lelo Passou também pelo defensor Gegê Tocou aqui na esquerda Dominou bola O Jair De perna direita Tocou com o Ismar Girou o Ismar Mas recuperou a posse de bola A Dorense E já sai para o contra-ataque A Dorense O Lagarto está Tentando novamente Reforçar o seu setor defensivo Juninho com a posse de bola O Valdisson passou Pediu Tentou ali de calcanhar Tocou com o Juninho Marcado pelo Magno Magno pediu A bola foi falta Falta a professora Adira Newton Em favor da Dorense Falta a falta Do Magno ali Na hora que o Dorense Se organizava Para montar o seu contra-ataque Parou a jogada E a arbitragem Marcou em cima do lance Vamos lá então Torcedor Já temos bola rolando Novamente aqui No campo de jogo No Paulo Barreto De Menezes Valdisson Tocou lá Pelo lado esquerdo Com o Xande Já perdeu a posse de bola Dorense na primeira Recuperou o Xande Na segunda O Magno está ali Com a bola prensada Recuperou o Lagarto A bola caiu nos pés Do Robertinho De perna direita Abriu na esquerda A bola muito forte Mas vai cair nos pés Do Jair Que tem muito fôlego Tem corrido bastante O Jair Pelo lado esquerdo Já está na linha de fundo O Jair com a posse de bola Bola no terreno Olhou para a área O Jair Vai conduzindo ela Passou pelo Jorge O Jair Marcado ali também Pelo defensor Rodrigues Da equipe Da Dorense Com a posse de bola Jair de perna direita Jogou na área Vai tentar dominar ali O Magno Na verdade Tentou girar Já dominou Rolou para o meio da área Tentou com o Bruno Sobrou Com o Aleph Tirou Tinta da trave Quase quase O gol do Lagarto Risadinha Sensacional A chegada ali Meu caro Geraldo O Magno Tentou Mas não conseguiu O Aleph O Aleph Mandou a bola boa Tirando a tinta da trave Não foi dessa vez Vai repor a bola O Tony Goleirão do Dorense Zero a zero Geraldo Beleza Então mandar um grande abraço Ao nosso craque Diego Costa Ouvindo a Juventude FM Acompanhando pelo site Lagartense .com.br Lá em Londres Grande Diego Costa Incentivador do desporto Lagartense Tentando reestruturar A nossa equipe Está acompanhando aí Com sufoco Que vem passando O Lagarto Futebol Clube Um abraço Diegão De toda a equipe Vocês devem ter notado Que o professor Adiranil Quase que não participou Nesse segundo tempo Por quê? Porque a bola Não tem chegado Ao ataque do Dorense Fisicamente Quando a gente Diego está me ouvindo Ele sabe Quando o jogador Coloca as laterais De calçom para cima É que o negócio Não está bom Fisicamente Está cansado Pode notar Que muitos jogadores Do Dorense Estão fazendo isso Estamos aos 33 minutos Vamos torcer Que nesses 13 minutos 12 minutos E mais 3 ou 4 De progação Nós consigamos fazer A peste Desse gol Que nós esperamos A mais de 10 jogos Valeu Arino Gueira Trazendo sempre Os seus pitacos Com muita qualidade Para a gente Olha o Jair Já não valia nada Risadinha Isso mesmo Geraldo O Rodrigues Ali tentou Caiu ali no chão Rodrigues Da equipe do Dorense Mas não valia Mais nada Geraldo Tony vai repor 0x0 Em nome de Proge Porta Do amigo Pedra da Madeireira Central Split Do amigo Pecinha Macedo Vamos lá Em nome de Proge Portas Em nome também Da churrascaria Do Pedro Hotel Irmãos Vasconcelos Mega cursos Do professor Poconé Padaria Laticínios E hamburgaria Lagartense Armarinho Carvalho Quitando a Roberto Das Verduras E Central Split Ar-condicionado Do amigo Pecinha Você confere com a gente A hora certa Do Brasil Torcedor Daqui a pouco Porque a equipe do Dorense Chega pelo lado direito Tentou o Valdisson Bateu para trás Já se perdeu Em linha de fundo Professor Adira Newton Linha de fundo Quando ele cruzou A bola já havia saído E a arbitrage Marcou em cima do lance A bola já em reposição Valeu então Vamos conferir com a gente Hora certa Do Brasil Meu torcedor São 16 horas e 53 minutos O tempo não para A juventude marca para você Jogados 35 minutos 35 minutos Deste segundo tempo Teste segundo tempo Etapa complementar Futebol da permanência Campeonato Sergipano 2017 Você confere com a gente O placar do jogo Tem zero Acrescente mais um zero Zero também Então vamos lá E você acompanhando tudo Aqui com a gente Na sua maior emoção Do esporte Show de bola É a galera que acompanha o futebol Show da sua 104,9 Juventude FM Com a posse de bola O Robertinho Para a equipe do Lagarto Já perdeu para o Zé Antônio Recuperou a posse de bola A equipe da Dorense Vai trocando passes O Jaiminho Abriu agora sim Com o Zé Antônio O Zé Antônio aqui Com o Jorge Olha a equipe do Dorense Na linha divisória Do gramado Pressiona O tomou O Jair está com vontade Mas o Zé Antônio Joga para a lateral É lateral em favor Da equipe do Lagarto O Jair pelo menos Demonstra que tem um fôlego Está com tudo É o contrário do Jorge Tamou O lateral do Dorense Está caindo nos pedaços Então O treinador que tem visão O que é que pode? Põe o lateral esquerdo em cima E o ponto esquerdo também Para que nós possamos Pelo menos no lado esquerdo Fazer o gol Olha o Aleph De longe Jogada 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 ensaiada Será? Risadinha Essa aí não era para hoje É a jogada ensaiada Geraldo Essa aí pode mandar Que o Geraldo defende Mas a chegada ali Da equipe Não pode dizer que é a chegada O Aleph tentou Chegou para onde Quase pega no posto Do outro lado da avenida Sarapatea de Coruja Repôs a bola Sarapatea de Coruja Está aqui com a gente Léo do Creu Vamos lá Com a posse de bola A equipe do Lagarto Com o Bruno Marcado por dois jogadores Esse cara também É muito guerreiro Porque para o tempo todo Dois jogadores Na cola dele Apesar dele não ter Produzido de maneira eficaz Ari Nogueira Mas ele pelo menos Tem lutado ali sozinho Exatamente Você matou a charada Ele tem lutado Sozinho Que é fácil Nós estamos aqui Na arquibancada No alto Nós temos o privilégio De ver o jogo Melhor que os que estão Lá embaixo Ele estava disputando Uma bola Junto com dois Zagueiros E três Esperando o lançamento E não havia Um jogador do Lagarto No ataque Um time que quer ganhar o jogo Não pode ficar Se preocupando Em colocar cinco Ai ó Tem quatro Para marcar dois Não precisa Basta deixar dois com dois E um à frente Para que nós possamos Ser mais um ofensivo O Jorge está com a posse de bola Tocou para o Zé Antônio A Dorense Tenta ali sair do campo defensivo Dois jogadores pressionando Era o Cassi E também estava o Bruno Agora eles Utilizando esta artilharia Também na hora da defensiva Colocando dois jogadores Contra os jogadores Da equipe da Dorense Que estejam com a posse de bola O Jorge está com a posse de bola Tentou o campo de ataque Tirou ali o Jair Já rolou para o meio Para o Robertinho Dominou o Robertinho Tocou com o Ismar Esse garoto é rápido também Levou para a linha de fundo O Ismar Mas não passou pelo GG Que joga para a linha de fundo É Escanteio Risada Verdade O Ismar tentava criar ali A jogada Não conseguiu Afastou a bola O GG É sim Escanteio Para a equipe do Verdão Para a cobrança Vai ele Robertinho Geraldo Robertinho com a posse de bola Vai jogar essa bola na área Vai chuveirar Estamos aí Nos últimos minutos Desta etapa complementar E a equipe do Lagarto Tem um escanteio Que pode ser muito Importante E decisivo Neste momento Por isso O Robertinho ajeita ali Com toda a categoria Vai tentar jogar Essa bola na área Vai demonstrar Que aquilo que o torcedor Espera sairá De hoje Daqui do estádio Paulo Barreto de Menezes Com a vitória Bateu um pouco aberto Na primeira trave Tira a defensiva Da equipe da Dorense Falta alguém Que tenha Uma qualidade maior Para jogar essa bola Com maior força Lá no meio da área Mas a bola é para o Lagarto No campo de ataque Pelo lado esquerdo Está com ela ali O Misso O Misso toca novamente Com o Robertinho Robertinho com a posse de bola Recomeça todo o jogo Toca mais atrás Com o Fabinho Fabinho com a posse de bola Ultrapassa ali A linha divisória Do gramado Tentou com o Bruno Bruno desta vez Não foi Não esperou A falha do zagueiro Lelo Da equipe da Dorense Ari Nogueira Desta vez Nem ele acreditou Que isso poderia acontecer O Bruno É, foi uma falha Indetectável Não tem como saber Esperar que o zagueiro falhe Agora você pode notar Que o lateral do Dorense Aqui já botou Até as mangas Para cima O calção para cima O time do Dorense Está fisicamente Bom Tem de campo Então o que é que Inteligentemente O treinador fez Recui Vamos segurar o ponto Vamos lá Com a posse de bola A equipe da Dorense Chega Jaiminho tentou abrir Na direita Mas recuperou A equipe do Lagarto Ali com o Jair Jair é rápido É jogador Que bota para cima E vai com tudo Olha o Jair Com a posse de bola Aqui pelo lado esquerdo É falta Falta marcada Risadinha em favor Da equipe do Lagarto O Jair Vinha com toda a astúcia De pé na direita De pé na esquerda Chegando ali Enfrenta o gol Do goleiro Tony Não conseguiu Porque o Jorge Impediu dele Desenvolver o seu passo É falta Favorável A equipe do Lagarto Em nome de Central Split Do amigo Pecinha Beleza Então falamos Em nome de Quitanda Roberto Das Verduras Mega cursos Do professor Moacir Boconé Churrascaria do Pedro E Hotel Irmãos Asconcelos Gil da Rifa Também falamos Em nome do Armarinho Carvalho Proje Portas Do amigo Pedra da Madeireira E Central Split Ar condicionado Do amigo Pecinha A falta é boa A falta pode ser Aquela que nós Esperamos o tempo Inteiro que ela Pelo menos Acerte essa O problema Geraldo Não é essa a falta O problema É visão de jogo Se o treinador Observasse que Jorge O lateral do Dorence Está morto Dentro das calças Teria colocado Tanto o lateral Direito nosso Quanto o ponto esquerdo Em cima dele Ele já teria pego O segundo cartão Há muito tempo Estaríamos jogando Com um adversário Com menos um Ele foi pegar o cartão Às 42 segundos Do tempo Quando esse cartão Se nós insistíssemos Em jogar aqui No lado dele Já começou o segundo tempo Começou o segundo tempo Jogando por aqui Jogando por aqui Morto Está da sombra Mas olha Está doido Para o mundo Se acabar para ir no meio Quer dizer Jogava dois em cima dele E o cartão Teria saído antes Com isso Nós teremos um jogador A mais Há muito tempo São 17 horas 42 minutos Nesta segunda etapa E quem vai para a bola É o zagueiro Fabinho Vai lá Fabinho Camisa de número 3 Três jogadores na barreira Um quarto jogador na barreira É o Ismar Na equipe do Lagarto Mas está com a posse de bola O Fabinho Quase que todos os jogadores Do Lagarto Dentro da área E quase que todos os jogadores Da Dorense também Com a posse de bola Fabinho aqui pelo lado esquerdo No bico da área grande Como diz o outro Vamos que vamos Fabinho Pode ser a grande oportunidade Cobrou Fabinho Bateu Forte Passou por toda a dimensão Da área E caiu na linha de fundo Houve ainda um desvio Risadinha da equipe Da Dorense É escanteio A bola passou Livre, leve e solta Geraldo Faltou o pé Faltou o pé Lagartense Passou a bola pela linha de fundo É escanteio O verdão na cobrança O verdão na cobrança Pode ser uma boa oportunidade Escanteio cobrado Na primeira trave Tira a defensiva da Dorense Mais um Quem tirou ali foi o Valdisson Jogou para escanteio Que bola Que final empolgante São 43 Escanteio já cobrado Na primeira trave Ela está viva dentro da área Tirou a defensiva da equipe da Dorense Vai tentar recuperar aqui A equipe do Lagarto Com ele É o Jair Camisa de número 11 Agora o Juninho Apagadão Entrou o Juninho Mas tocou na posse de bola O Lagarto ainda Com ela Esmar no campo de ataque Tentou Esmar Tocou ali com o camisa de número 4 O Zé As que pediu falta E foi marcada a falta Risadinha Verdade Marcada ali a falta Jogador da equipe do Lagarto Ali no chão Será Patelzinho Ali no campo Da equipe Do Dorense O Maurício Tavares O juiz da partida Ali conferindo tudo o que aconteceu E jogador da equipe do Lagarto Continuou no chão Beleza Confira com a gente Hora certa Do Brasil Torcedor São 17 horas e 2 minutos 5 da tarde 2 minutos Campeonato Sergipano 2017 Aqui pela sua Juventude FM 104,9 Parceria com o portal Lagartense.com.br TV Serigi O tempo não para A juventude marca pra você Jogados 44 São 44 minutos Da etapa complementar E no placar E no placar está sim Zero Também zero E você acompanhando tudo aqui com a gente Na sua maior emoção Continua sendo atendido ali E na verdade já levantou o jogador do Lagarto O Zé Não é isso? Ele acaba de sair agora na maca E naquela falta ali Amarelou Para o 11 do Dorense Para o Jaiminho Já estamos por conta do árbitro da partida Já estamos por conta do Galício Tavares Diz aí Chamou Falou Teremos 3 minutos Teremos 3 minutos Nesta etapa complementar Iremos aos 48 Vamos lá então Com a posse de bola Olha o Lagarto Fabinho Defendeu o Tony Na falta cobrada pelo Robertinho Chegou legal o Lagarto Mas não deu mais uma vez Risadinha É verdade Mais uma vez a equipe do Lagarto Tenta criar ali Tenta criar o jogo Tenta criar o lance ali Para tirar a bola boa do Tony Mas o Tony conseguiu defender Bola rolando o Geraldo Bola rolando novamente Com a posse de bola Está a equipe da Dorense Com o Juninho lá pelo lado esquerdo No campo de ataque Juninho abriu com o Zé Antônio Novamente devolveu para o Juninho Já está na linha de fundo Marcado ali pelo Cassie O Cassie chega devagar O Juninho tenta jogar Essa bola na área Marcado por dois atletas Rola mais atrás com o Zé Antônio Zé Antônio tentou ali Com o Valdisson Na área o Valdisson Recuperou o Esmar Para a equipe do Lagarto Já recupera Recolhe no campo defensivo O Aleph está sentindo ali Alguma coisa Alguma pancada Tentaram com o Magno Ali no campo de ataque Mas a bola novamente Viva na defensiva do Lagarto Robertinho Com a posse de bola Marcado de perto pelo Jaiminho Tocou aqui mais na esquerda Com o Misso Misso mais na esquerda Ainda com camisa de número 11 O Jair Lateral em favor da equipe Do Lagarto Pelo lado esquerdo Vamos lá o Misso Misso tentou com o Jair Jair não dominou Legal Recuperou a equipe da Dorense Aqui pelo lado direito O campo defensivo Está com a posse de bola O Zé Antônio Que estava do lado esquerdo Agora já está aqui do lado direito Olha o Rodrigues Com a posse de bola Vai trocando passes A equipe da Dorense Fábio Júnior Dominou no peito Tentou tirar ali o Esmar A bola do Fábio Júnior Mas ela está viva No campo de ataque Está com o Jaiminho Jaiminho tentou ali Com o Zé Antônio Na meiuca De cabeça o Zé Antônio Com o Juninho Juninho abriu lá na esquerda Com o Xande Dominou o Xande Rolou mais atrás ali Vai tentando mais espaços No campo de ataque O Xande com o Zé Antônio Lá pelo lado esquerdo Dominou o Zé Antônio Colocou no terreno Vai segurando o jogo A equipe da Dorense com o Valdisson Mas tentou para o campo de ataque Recuperou o Lagarto com o Misso Misso deu um chutão Para o campo de ataque do Lagarto Mas a Dorense tira com a sua defensiva Recuperou novamente o Kessy Final de partida 47 e 39 de jogo Final de partida Aqui no Paulo Barreto de Menezes A torcida veio em peso Mas não deu para o Lagarto Vamos ao campo de jogo Professor, 0x0 e a sua opinião? O segundo tempo foi bom, né? O primeiro tempo nunca bate A gente deixou muito a desejar Tivemos chance de fazer o gol Infelizmente não fizemos E ficou difícil Está ficando difícil Está afunelando a coisa aí Os jogos sempre ficados Principalmente Queria aproveitar aqui A torcida aí Que nos prestigiou Nos apoiou Mas sabia que não faltou gado Não faltou determinação Não lutou até o final Mas infelizmente Não aconteceu A bola não entrou Tivemos várias chances de gol No final do jogo E não aconteceu Agora é ter paciência Ver onde nós erramos Que no próximo jogo Não possa mais acontecer Ok Adrian Newton Vamos aqui O jogador de maior destaque Na partida de hoje O lateral esquerdo do Lagarto Ele que é o O Misso A torcida Vibrou com a sua participação Nessa tarde de hoje Mas infelizmente Não saiu do 0 a 0 Verdade Infelizmente A gente buscou O resultado o tempo todo Mas A gente saiu com o empate A gente tem que erguer a cabeça Pois a gente não perdeu a partida Vamos buscar O resultado fora agora E voltar para casa Com resultados positivos Se quiser Está aí o Misso Que foi o grande destaque Pela lateral Esquerda Na equipe do Lagarto Na tarde de hoje Meu caro Geraldo Macedo Beleza Então risadinha Elenilson Temos um jogo Próximo sábado A instância Vamos também lá Tentar buscar pontos Portanto é marcar pontos E jogando lá dentro de dores Lá no estádio Estão Azevedo Para ganhar do Durence É complicado É muito difícil Então a gente quer Fazer ponto fora E ganhar os jogos em casa Ok Obrigado E falou então O técnico da equipe do Durence Elenilson Adilio Newton Com mais alguém É O Camisa 7 Aqui O Kess Foi um grande Líder no meio de campo Lutou Defendeu Tentou trabalhar Mas no momento Em que precisou A finalização Não aconteceu Verdade A gente teve oportunidade Segundo tempo Os caras praticamente Não chegaram na nossa área A gente estava muito bem postado No meio de campo O ataque também Mas infelizmente A bola não entrou Isso é o futebol Agora trabalhar Para o próximo jogo Fazer uma partida impecável Verdade Verdade A gente não pode Deixar desejado Na finalização Que a gente deixou Hoje E o próximo jogo É bola para frente Vamos ver o que vai dar Ok Com você Geraldo Beleza Muito obrigado Ao professor Adilio Newton E também Ao Leandro Brito Risadinha Agora o pitaco Do nosso querido Ari Nogueira Ari Nogueira Vamos primeiro lá Para depois voltar aqui Então vamos lá Ao estúdio Mas só um panorama geral Você falar rapidamente Com a gente Sobre esse jogo Especificamente do Lagarto Em que realmente Como disse aí o Kess Segundo tempo A Dorense Não chegou ao campo De ataque Do Lagarto Mas também o Lagarto Apesar das oportunidades Não criou com efetividade Para que o gol Pudesse acontecer Eu venho dizendo Meu amigo Geraldo Torcida amiga Eu venho dizendo Já há muitos jogos O problema Do time do Lagarto É Não vou dizer Que é um zico Que o Lagarto Não tem estrutura financeira Para trazer um zico Nem um zico Está jogando mais Agora o que está faltando A gente É um lançador Aquele que joga a bola Entre o miolo da zaga E o centroavante Só Diego Costa Sabe o que eu estou falando Jogue entre os zagueiros E o centroavante Posso dar um toque E pá É isso que nós não tivemos Nestes onze jogos Que eu estou aqui E os três amistosos Nós não tivemos Um lance Do meio de campo Um meio armador Um dez Um oito Que jogue entre o miolo De zaga Aquela bola Que o Nunes No Flamengo Só fazia encostar Que o Reinaldo Do Atlético Mineiro O Renato Gaúcho Nós não O centroavante Do Lagarto Vai morrer de fome Não tem jeito A bola não chega Houve um lance ali Que você disse assim Está faltando ao time do Lagarto Um bom cabeceador Né A única bola que foi A única bola cruzada Porque não chega Os laterais Não conseguem cruzar Quando cruza Não tem No ataque O Dourense Estava o tempo todo Com quatro atrás Contra um ou dois Do time do Lagarto Vai fazer gol em quem Vai ganhar gol em como Agora Como nós Desde o campeonato Estamos com esta premissa Vamos trazer a premissa De novo Teremos no próximo Fim de semana Estanciano e Dourense Ambos Estão à frente da gente Botafogo morreu Esqueceram de enterrar E é o nosso próximo Botafogo Que nos dará Tem que dar Seis pontos Ao time do Lagarto Três aqui dentro E três onde quer Que ele jogue Estância Estância Está baindo O Frei Paulo Onde quer que ele jogue Moralmente O time do Lagarto Tem que fazer seis pontos Contra o Botafogo Torçamos Torçamos Que o Estanciano Ganhe do Dourense Porque o Estanciano Vai embora Vai para nove pontos Se classifica Tudo bem E fiquemos com quatro Desde quando nós ganhamos Do Botafogo Ao ganhar do Botafogo No próximo final de semana Aí sim Nós estaremos Equipar com o Dourense E aguardando Um jogo Pauleira Lá dentro De vida ou morte Que esse jogo Que vai ser o retorno Lá em Dores Vai ser um jogo De seis pontos Nenhum dos dois Pode perder Nós Poderemos fazer Como eles fizeram Trazer um empate Para cá Para que nós possamos Diante do Botafogo E o Estanciano Na última rodada Aqui dentro Solidificar A nossa classificação Beleza Diz aí Quem chamou Falou No ping pong Dos maiores apoiadores Da equipe Show de bola Central split Do amigo Pecinha Progeportas Do amigo Pedra da Madeireira Quitanda Roberto das Verduras Armarinho Carvalho Hamburgaria Lagartense Lado a lado Com futebol Lagartense Gil da Rifa Padaria E laticínios Lagartense Megacurso Do professor Moacir Poconé Churrascaria Do Pedro E o termão Vasconcelos Volta pra você O narrador Show de bola Qual é o nome dele? Vamos lá Fechou no vácuo Agora Agora Está vendo? Geraldo Diga aí Você já viu aquela figura Que estava ao lado Do 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 risadinha Do risadinha Tem uma camisa vermelha Que está ouvindo a gente E o outro Que é Torcedor Da escola de samba Mangueira Ele vibra Quando a Mangueira Entra na avenida Na avenida Na avenida Valeu Não me entenda mal Olha um abraço a todo mundo Volto ao estúdio com o Ivan Silva A você apoiador Cultural A você cidadão Ou cidadã Que acompanhou a gente O nosso muito obrigado Próximo domingo Se a Silvão Pai Nos permitir Durante a semana No bate bola Teremos As resenhas esportivas Do Juventude Nos esportes A partir de 8 horas da noite E no próximo jogo Lá em estância Novamente Já está confirmado Lagarto e Botafogo Em estância É o jogo Do próximo domingo Nós estaremos No estádio Francão Com fé em Deus Viremos de lá Com um bom resultado É isso que esperamos Dos nossos atletas Que comparado ao primeiro jogo Que na Rei Eles já se portaram Pelo menos melhor Hoje em campo Com maior vontade E talvez com apoio Possivelmente na verdade Com o apoio Da torcida lagartense Aqui que veio em peso Muito obrigado Ao torcedor Que se comportou De maneira respeitável Durante todo O espaço Em que transcorreu Aí a partida Mas valeu mesmo De coração Ivan Silva Nos estúdios Um abraço O departamento de esportes Com a coordenação Do Aero Márcio Se despede E convida você A no próximo domingo Acompanhar aqui Com a gente Mais um show De transmissão Juventude FM Com o lagarto O que é esse Não temos dúvida Não Agora é do jogo Acompanhar aqui Acompanhar aqui